Olá, nesse vídeo finalmente eu vou mostrar para vocês um aplicativo que eu gosto muito do Google, que é o Google Keep. Ele foi lançado em 2013 e desde então eu utilizo esse aplicativo que me ajuda muito a fazer, a criar anotações, criar listas, fazer registros, anotações quando eu vou em algum evento, participo de algum curso, então eu gosto bastante, vou mostrar para vocês como ele funciona. Você precisa ter um e-mail do Gmail para você utilizar a partir do momento que você tem a sua conta Google criada, o Google Keep já está disponível para você e eu estou usando ele no smartphone, mas qualquer registro que eu fizer aqui eu consigo utilizar ele também no computador, tá? Então ele faz essa sincronização. Em qualquer dispositivo que eu logar com a minha conta Google eu tenho acesso a todas as anotações que eu fiz no Google Keep. Bom, eu estou usando a minha conta Google que eu utilizo para a gravação dos tutoriais, então por isso que você não está vendo nota nenhuma, tá? Mas na minha conta pessoal eu tenho inúmeras notas. Então aqui vocês estão vendo no canto direito inferior que tem esse símbolo de mais, que é o símbolo de adicionar, que a gente encontra ele em outras ferramentas Google também, tá? Então para a criação de notas, eu vou clicar aqui no botão mais e ele já abre uma nota para mim, tá? Então eu tenho o título, eu vou colocar aqui anotações, anotação para gravação, tá? É preciso falar mais pausadamente e também pesquisar novos temas, tá? Novos temas. Muito bem. Legal. Escrevi minha anotação, concluí, enfim, né? Terminei de escrever. Lá no canto esquerdo superior você tem uma seta para a esquerda, tá? Então cliquei ali, ele volta para a tela inicial do Keep e salva a minha anotação. Cris, quero continuar escrevendo nessa mesma anotação, eu não quero criar uma nova. Por exemplo, estou assistindo uma palestra e quero fazer todas as anotações na... Esse aqui, ele acaba funcionando como se fosse um post-it, né? Então é como se eu fosse continuar escrevendo nesse mesmo post-it, nessa mesma anotação. É só clicar que ele abre e eu continuo fazendo as anotações que eu quero aqui na mesma. Tudo bem? Essa é a minha anotação. Quando a gente cria uma anotação, a gente tem algumas opções para essa anotação, tá? Aqui no canto esquerdo inferior a gente tem esse botão de mais, tá? Então vou clicar nele. Eu tenho a opção de tirar uma foto, então por exemplo, eu estou assistindo uma palestra e quero tirar foto de um slide. Eu posso vir por aqui, tirar a foto e vai ficar tudo na mesma anotação. Tanto aquilo que eu escrevi, como essa foto que eu tirei, tá? Posso escolher uma imagem do meu dispositivo, posso fazer um desenho, vou mostrar aqui para vocês como é, tá? Eu sou péssima para desenhar. Vou desenhar aqui uma flor, tá bom? Desenhei, clico na setinha para a esquerda e o meu desenho fica ali, tá? E aqui eu tenho a minha anotação, então ele colocou o desenho lá em cima, a anotação está aqui embaixo. Além disso, eu posso fazer uma digitação por voz, tá? Se você utiliza o Documentos Google, o Google Docs, ele também tem essa opção de digitação por voz. No canal já tem um vídeo sobre esse recurso, eu vou deixar o link no box de informações para que vocês tenham acesso, mas se você já conhece esse recurso, você vai ver que ele funciona da mesma forma, tá? Então clicando em gravação, tudo que eu falar, ele vai digitando para mim, tá? E também tem as caixas de seleção, tá? Caixa de seleção funciona da seguinte forma, quando eu clico, ele vai transformar em lista a minha anotação. Então, cada parágrafo ele vai transformar em um item da minha lista. Eu quero colocar mais itens aqui. Comprar uma câmera, testar novos apps, tudo bem? Então, ele transforma a minha anotação em uma lista. Cris, fiz a anotação, já fiz o que precisava com ela, não vou mais precisar dessa anotação. O que eu faço? Clico nela. Aqui no canto direito, a gente tem esse botão com três pontinhos. Então, eu tenho aqui o excluir. Caso eu não queira mais, eu vou clicar no excluir. E ele exclui essa anotação para mim. Vou clicar no desfazer para eu utilizar ela para mostrar as outras opções, tá? Posso fazer uma cópia, eu posso compartilhar, tá? Eu posso copiar ela para um documento Google. Por exemplo, fiz várias anotações durante uma palestra. A partir dessas anotações, eu quero escrever um artigo, ou eu quero escrever uma postagem para o blog. Então, você pode copiar essa sua anotação para o Documentos Google, para que lá você possa fazer essa... escrever sua postagem ou seu artigo de uma forma mais confortável, tá? Deixa eu voltar ali no compartilhar para mostrar... no enviar, desculpa. E a gente tem a enviar por outros apps. Então, ele vai abrir as opções de aplicativos que tem no seu smartphone, para que você possa fazer o compartilhamento. Então, posso compartilhar através do direct do Instagram, LinkedIn, Twitter, enfim, tá? Baseado nos aplicativos que você tem no seu smartphone, ele vai dar a opção. Tem a opção também de inserir um colaborador, tá? Por exemplo, eu vou criar uma lista de compras, tá? Vou ao supermercado com a minha mãe. E aí, o supermercado é grande, a gente está com pressa, a gente quer se dividir. Então, eu vou para um lado, ela vai para o outro. Mas as duas com a mesma lista. Então, o que ela já pegou da lista, ela vai marcando, né? E o que eu for pegando também. Então, a gente sabe o que uma já encontrou, né? Aqui eu digitei meu e-mail pessoal, mas é só você digitar o e-mail da pessoa ou das pessoas das quais você quer compartilhar. E aí, você compartilha essa lista ou essa anotação com outras pessoas, tá? Eu acho bem interessante esse recurso de compartilhamento com a lista, né? Que é o que a gente normalmente mais utiliza. Mas as anotações você também pode compartilhar. Por exemplo, você está assistindo uma palestra junto com outra pessoa, né? Vocês dois podem fazer as anotações, podem complementar essas anotações. Enfim, não precisa cada um criar uma anotação e depois ter que sentar para discutir. Você já vai vendo que a pessoa já anotou. E aí, você pode complementar ou anotar coisas que essa pessoa não anotou, tá? Então, essa opção dos colaboradores eu acho bem interessante. As pessoas gostam bastante. A gente tem os marcadores. Eu uso bastante os marcadores no KIP, principalmente para livros, né? Eu tenho uma lista enorme de livros que, para ler, para comprar, enfim, que eu tenho no meu KIP e eu coloco todas as anotações que são referentes a livros que eu gostaria de ler ou de comprar, eu coloco no marcadores livros. Então, eu vou clicar aqui em marcadores, vou digitar o nome, por exemplo, vídeos, né? Porque essa anotação é relacionada a vídeos. Então, criar vídeos, eu clico ali no mais e ele criou, tá? E depois eu posso arquivar e ter acesso só a essas anotações referentes a vídeos. E eu também posso escolher uma cor. No meu caso, na lista de livros que eu tenho, eu coloco todos na cor azul, tá? Que até o KIP, nessa última atualização, ele mudou um pouco esse tom de azul. Antes era um tom de azul meio estranho. Eu gostei mais desse aqui, tá? Então, quando eu abro o meu KIP, todas as anotações com essa cor, eu já sei que são referentes a livro. Então, isso facilita bastante. Além do marcador, né? Tem pessoas que não gostam muito de utilizar o marcador. Se você não gosta, a utilização da cor ajuda bastante, tá? Clico ali na setinha, pra voltar, né? Pra esquerda. E aí, eu tenho a minha anotação, tá? Lá no canto esquerdo superior, vocês têm um botão com... São três riscos, né? Clicando, eu tenho aqui o meu marcador vídeos, tá vendo? Então, quando eu clicar em vídeos, aqui não vai fazer diferença, porque eu só tenho essa anotação. Mas lá em cima, vejam que ele mostra o marcador vídeos. Então, todas as anotações que eu fiz referente a vídeos, ele vai mostrar aqui pra mim, tá? Eu posso arquivar também as minhas anotações. Então, quando eu abro a minha anotação, lá em cima, no canto direito superior, nós temos três botões, tá? Da direita pra esquerda, a gente tem o arquivar, que é esse com uma setinha pra baixo. Então, quando eu clico ali, ele arquiva pra mim, tá? Então, quando eu venho aqui nesse botão lá do canto esquerdo superior, que são três riscos, eu tenho o arquivo, tá? Que aqui, infelizmente, não vai fazer diferença, porque a gente só tem uma anotação. Mas vejam que lá em cima ele mostra arquivo, tá? Então, lá em cima, a gente tem esse botão do lembrete, tá? Por exemplo, eu preciso comprar saquinhos de presente. Então, eu posso criar uma lista, onde eu coloco os tipos de sacos de presente que eu preciso. Eu preciso de dez saquinhos grandes com laço, eu preciso de cinco sacolas, dois saquinhos pequenos, enfim. E eu posso colocar um lembrete. Que é como se fosse a agenda do... Como aquele lembrete, ou os compromissos que a gente cria na agenda Google, tá? Aqui vai funcionar da mesma forma. Então, eu coloco o dia, o horário, se ele se repete ou não e salvo, tá? Eu crio o meu lembrete. E do lado desse botão do lembrete, eu tenho a fixação da nota, tá? Que a nota vai ficar aqui, fixada. E eu sempre vou ver ela no topo. Tudo bem? Aqui embaixo, lá no canto esquerdo inferior, a gente tem um botão para criação de listas, tá? Então, aqui eu posso criar as minhas listas. Não quero uma nota, quero uma lista por aqui que eu crio, tá? Ou você pode criar uma nota e depois transformar em lista. Eu tenho a opção aqui de desenhar. Que é aquele que eu mostrei para vocês naquela hora. Só que aqui eu venho direto no desenho. Sou péssima, vocês já viram. Então, ele cria ali um desenho para mim. Que ele está aqui embaixo. Ele apareceu aqui embaixo em outras, porque não é uma nota fixada, tá? Primeiro ele aparece as que estão fixadas, depois as outras. Eu tenho a opção aqui de gravação, tá? Tente novamente. Não está funcionando corretamente, porque a minha internet está oscilando bastante, tá? E aqui eu tenho a opção de tirar uma foto ou escolher uma foto, uma imagem do meu dispositivo. Então, vocês viram que o Kip, ele é muito simples de ser utilizado, mas eu garanto para vocês que ele facilita muito na criação de listas e anotações. Tá? Então, eu estou mostrando aqui do smartphone, mas ele também funciona do seu computador. dependendo das anotações, da organização que você for fazer, às vezes você vai se sentir mais confortável utilizando o computador, tá? Mas eu, em 90% do tempo, eu utilizo pelo smartphone e tem dado super certo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja útil para vocês. Cliquem no gostei, se vocês gostaram. Deixem dúvidas, sugestões e comentários no box de comentários. E compartilhem essa informação para que outras pessoas tenham acesso. Obrigada.